Olá amigos associados da Revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira e vim ensinar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, rosca de laranja com coco. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a esponja vou utilizar farinha de trigo 750 gramas, ovos 350 gramas, fermento biológico fresco 150 gramas, margarina bolo 75 gramas, raspa de laranja 1 unidade. Para o reforço vou utilizar farinha de trigo 250 gramas, açúcar refinado 200 gramas, sal 15 gramas, suco de laranja 150 ml. Iniciando o preparo da esponja vou colocar todos os ingredientes na batedeira, a margarina, os ovos, o fermento, as raspas, a farinha de trigo e vou deixar misturar em primeira velocidade até ficar uma esponja. Cheguei no ponto, agora vou cobrir com o plástico e deixar descansar por 30 minutos. Agora vou acrescentar os ingredientes do reforço, vou colocar a farinha de trigo, o sal, o açúcar refinado, o suco de laranja, e deixar misturar por 2 minutos em primeira velocidade. Agora vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até ficar uma massa em ponto de véu. Cheguei no ponto desejado da massa, agora vou levar para a mesa. Agora vou cortar a massa em pedaços de 200 gramas. Para o recheio vou utilizar 500 gramas de coco ralado e 800 gramas de leite condensado. Vou misturar os dois. Iniciando a modelagem vou abrir dois pedaços de massa. Est Flowers do frio. Estão me repondo que estou a fazer para fazer as corias de forma de威pertar o touro. Estão me pastando. Estão me pastando assim. Estimando o aproximante. Estimando o 2020 douc 2012 de curso como 12 minutos antes. Vou rechear. Vou enrolar. Apertando bem. Em seguida vou trançar. E juntar as pontas, fazendo assim a rosca. Arrumei as roscas em uma assadeira untada com óleo. Agora vou pincelar com ovos batidos. E levar para crescer em armário fechado por um tempo aproximado de 60 minutos. Para a calda de laranja eu vou utilizar açúcar refinado 500 gramas, água 500 ml, laranjas fatiadas 2 unidades. Preparando a calda eu vou colocar em uma panela todos os ingredientes. E vou levar ao fogo até ficar uma calda em ponto de fio fraco. Agora vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 25 minutos. Cheguei no ponto desejado da calda. Agora vou reservar. Agora vou pincelar as roscas com a calda. Agora vou decorar com as laranjas no cozimento. E finalizar com o coco ralado. Bom amigos associados da revista Padaria 2000. Está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sem que precisar conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima.